Oi meu nome é Flávia, eu vou trazer para vocês agora uma abobrinha recheada, moranguinha recheada e para quem não é inscrito no canal seja bem vindo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e eu vou fazer essa abobrinha hoje que só está eu e minha filha e meus dois filhos pequenos a outra foi fazendo, fazer uma abobrinha recheada para nós, acompanha aí viu, deixa o seu joinha aí escreva aí, ajuda nós aí e vamos a receita corte a abobrinha para tirar a tampa, para encher ela de carne moída aqui depois da abobrinha limpa dentro, bem limpinha, bem aqui peguei a carne moída, uma cebola picada sal, peguei um tomate, tomate, aí eu peguei um limão desse, limão desse e agora eu vou põe um sachê de sazon, aqui em casa eu gosto muito de sazon, aí aqui eu jogo aqui sazon não gosto muito, quem não gostar, aí vai do gosto da pessoa, aí eu pego misturo tudo misturo tudinho, essa misturinha mistura bem misturado, o sal também vai a gosto, quem gostar de bastantinho sal, eu não estou chegando bastante sal, mas vai do gosto da pessoa, e aqui você pega sua abobrinha, vai pegando aqui e vai sapunha no dentro, aqui ó, eu gosto muito de vídeo de culinária, gosto bastante, eu acompanho bastante o vídeo de culinária, para mim poder, esse aqui é a primeira vez que eu tô fazendo, gente eu nunca fiz a primeira vez que eu tô fazendo, vamos ver se vai dar certo, né, porque vamos ver se vai dar para tampar a minha abobrinha aqui ó vamos dar um beijão aí para minha irmã Esther quitando aí, que ela tem um brechó dela aqui bem aí em Campo Grande, no Copa Vila beijão viu mana, sei que você vai me assistir beijão para você manda um beijinho para a Ana Sofia também que é minha sobrinha linda, então aqui minha abóbora já tá tampadinha agora eu vou levar ela dentro da panela de pressão aqui para me cozinhar ela, vou cozinhar ela assim vou pôr umas batatas ali, eu vou pegar as batatas, já eu mostro para vocês aí pessoal, vai ficar assim eu ponhei 6 batatas para cozinhar agora eu vou pôr água pôr água só para tampar a batata um pouquinho só aí eu vou levar ao fogo 40 minutos 40 não vou pôr uns 25 minutos quero mandar um beijo para Juliana também Juliana minha vizinha Jô que foi embora minha vizinha Jô Daniel, Maria e o Gabrielzinho, estou com saudade de vocês viu aí agora eu vou na hora que estiver cozida e eu volto para mostrar para vocês como que ficou bom gente, enquanto eu cozinhar lá a minha abobrinha recheada eu vou, sobrou carne, eu ponho mais um pouquinho de carne moída né, que está temperada eu vou fazer uns pastelzinhos para acompanhar a abóbora e fazer um arrozinho também aí eu vou rechear e depois eu mostro para vocês que eu vou pôr essa carne no fogo pronto gente aqui tá minha carninha já passei no fogo já na panela quente aqui gente quero lembrar para vocês que eu amo gente é banha de porco pura eu gosto de misturar aqui ó tá quente vai derrter amo gordura de porco aqui eu misturo aqui vai ficar bem gostoso amo gordura de porco vocês não tem nem noção como tá cheiroso esse aqui aí tá misturado agora eu vou rechear o pastelzinho isso aqui é a minha gordura de porco eu tenho bastante no friso eu deixo da geladeira para ficar bem durinha amo gordura de porco agora eu vou rechear e daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou o meu pastel recheado aqui bom aqui tá minha massinha de pastel né eu vou recheá-la bem recheada bem recheadinha bem recheada aqui bem recheada aqui ó vocês vê tá bem recheada agora eu vou jogar uma massa aqui em cima ó e agora eu vou apertar em volta todinha vou fazer um pastel redondão daqui a pouco eu te mostro então meu pastel ficou assim apertadinho já em volta eu fiz com quatro deu quatro bem cheio quatro bem recheado aí eu vou fritar agora aqui eu vou fritar o pastel apanhar com cuidado eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui para poder fritar aqui está muito rápido eu vou ficar para pedir para quem está quente para quem está quente eu vou ficar para pedir aí aqui você vai virar Esse dá certinho pra fazer Na uma panelinha Esse daqui Esse vir aqui Ai que lindo ele fica E aqui é só tirar ele Fica bem fritinho Redondinho A grisada ama Grisada ama Comer assim, redondinho Bom, minha abobrinha já cozinhou Tá quente Eu já cozinhei as batatas Agora eu vou montar o prato Bom, agora eu vou montar aqui o prato O prato que eu fiz Aí eu ponhei arroz Já aqui no ladinho do prato Agora eu vou cortar a abóbora Aqui ó Vou cortar a abóbora Aqui Vou cortar ela assim Ela tá bem molinha Aqui Vou cortar aqui Ai, a tampinha saiu Vou... Aqui ó Aqui Agora eu vou tirar já Olha lá gente Como ficou Tirar um pouquinho da carninha Aqui ó Vou põe aqui em cima Aqui ó Aqui Tá cozinhar bem Eu pegar um pouco da batata Aqui Aqui no prato Um pouco da batata Aqui ó Minha filha gosta de manteiga Ela não gosta de... Aqui ó Então eu passo manteiga na batata Batata aqui Batata meio quente Batata Tá derretendo Aí Manteiga na batata Que ela gosta Aí eu pego aqui E ponho dois aqui Aí eu vou ponhar Aqui Olha que prato chique Isso aqui ficou ótimo Esse prato E agora eu vou montar O meu prato Agora é a montação Do meu prato Mas Eu gosto de... Piqui Piqui Aqui ó Amo piqui Viu? Eu vou pegar uma colherada Desse piqui aqui Tá desmanchando Vou jogar em cima Do meu arroz Que eu não gosto de manteiga Vou pegar mais um pouquinho Eu amo piqui Piqui é uma maravilha Aqui ó Aqui Viu gente? E o goia Hum Que delícia Agora eu vou tirar um pedaço Dessa abóbora Pra mim Tirar um pedaço dela Aqui Eu vou pôr aqui Um pouquinho do recheio Aí eu vou pegar meu pastel E vou pôr aqui No meu pastel Eu vou pôr em duas rodelas de tomate Aí viu? Esse é o meu prato Esse é o prato da minha filha Que é com manteiga Batatinha com manteiga E esse é o meu Mas eu esqueci de pôr a minha batatinha Aqui Batatinha gente Põe aqui Aí a minha batatinha Agora Vamos comer Esse é o vídeo de hoje E vamos comer E tchau Tchau Tchau